Fala galera do Pirex, e hoje nós estamos novamente no Ark Survival Evolved galera E eu estou de volta na nossa seriezinha com o nosso lobinho No ultimo episódio eu acabei perdendo a maioria dos bichinhos que eu tinha junto A maioria dos lobos que eu tinha E hoje eu vou começar de novo né, vamos tentar pegar alguma caça aqui pra nós Porque eu estou com fome, tá, vocês podem ver que eu estou com um pouquinho Como eu estou sozinho aqui, eu vou ter que acabar caçando alguma coisa Tá, provavelmente eu vou ver se eu consigo achar um traico, algum bichinho que fique mais fácil da gente caçar Oi, oi, oi Papai Meu Deus do céu, o que que é isso? Papai Que parquê? Oxi, papai é você? Eu não sou pai de ninguém Oxi, é você mesmo papai Ô misera Oxi Sai daqui Não pai, pera aí, olha, olha a mesma cor que você tem, eu tenho E o que que isso quer dizer? Eu não sou pai de ninguém não É, tem que fazer isso Você tá da manhinha, eu tô com meu pai Então onde é que tu saiu? O que que tu tá fazendo aqui com isso? Não, é porque pai, minha mãe falou que eu tinha um pai, então eu resolvi vir atrás Mas ela falou que não era grande coisa, né? Mas eu tinha que vir atrás, eu vim Eu te encontrei com você mesmo Ela falou que era azul, vermelho e era preguiçoso Você tem cara de preguiçoso, então é você mesmo papai Ô meu filho, eita João Então E eu vim morar com o senhor agora Lascou Tem comida, tem que cuidar aí Pior que não, tem que dar uma caçadinha aqui Eu tô com fome Você não caça, não vai Eu vou ter que caçar, né? Eu tava indo sair e caçar, né? O que que eu vou fazer? Vem que minha mãe falou que ele era preguiçoso Filhote da rapariga, fica quieto Você tá olhando amanhã agora sem vida Agora eu vou matar esse rex aqui só pra Só pra ter fechar o bico Vai lá, vai lá Agora só isso aí não enche minha barriga não Sério que isso daqui não fecha tua barriga, não? Não, não, não Olha, deu pra nada, ó Meu Deus do céu, olha o tamanho desse bicho Não, deu não, deu não Eu tô com fome ainda, papai Eu vou dar uma explorada por aqui Vou dar uma passeada Deixa eu matar esse bicho aqui, ó Ó, come esse aqui também, ó Come esse aqui também Deixa eu ver se esse daí Pera aí que eu tô cheirando aqui Eu tô sentindo um cheiro de encrenca Vamos lá Vou comer Hum, delícia Tá bom, tá bom Mas não cheiro não Meu Deus do céu Quero mais Que buraco sem fundo Será que tem alguma coisa de boa por aqui? Não vai muito longe, senão vai dar ruim Tá bom Eu não sei, tem uns bicho malucos por aqui Coitado pinteiro Não tem nada a ver contigo Aqui não tá brincando não, pai Tá de boa Não tem nada aqui Não tem nada aqui não? É Porque nós somos lobos, né, pai? Minha mãe vive aqui na... Ah, só vou falar uma coisa Minha mãe tá aqui, viu? Tá aqui, é? Tá no gelo aqui, ó Ela mora na caverna ali no cantinho no gelo, ó Vixe É, então é melhor você voltar Que ela te odeia Mas eu nunca... Mas eu nunca fui lá, essa miséria Não, ela que veio até aqui, né? E vocês foram por fora Ela catou de novo Aí... Eu não tô entendendo Mirusca Meu Deus do céu O que que tu tá... O que, pai? Virou escadinha agora, é? É, aí, ó Encontrei a nova mãe Eu acho que ela vai me dar... Ah, não, ela é bíblia Deixa quieto Deixa quieto Quero... Quero ver tu comer carne Tá, não É só... Ela só vai comer plantinha Eu quero a carne Eu tô com fome, meu pai Aqui, ó Aqui, ó Aqui, tem um chifrudo aqui Toma, patinho Pega ele Cadê? Ô, volta aqui, chifrudo Papai tá matando o alvo Pra eu levar a chifra sozinho Vai Lógico O meu Deus foi parar lá longe Oi Oi, Lobicho Esse lobo aqui tá paradão aqui, ó Eu, estátua Tô nem vendo onde é que tu tá Tá, miséria Na direita Reto, reto Reto Pra esquerda Não Tá fazendo... Meu Deus do céu Tá fazendo o ciclo, pai Aqui, ó O que que é? Onde é que tu tá? Ó, o papil do lobo Tá paradão aqui, ó Ele parece que é amigo Ó, pai, como tá? É uma fêmea Papil do lobo Oi, tudo bom? Papai O que que aconteceu aqui? Você tava falando com essa loba por aqui, rapai Eu não tô fazendo nada Mas ela é sua amiga aqui Tá dizendo que é amiga, ó Eu não sei de nada Você não tá dizendo nada Só tá aí Ô, meu filho Tá estranho isso aí, papai Deixa esse bicho pra lá Não quero nem saber Ó, ali, tem um rex ali, ó Oxe Ele dormiu? Filho, vou atacar Vou atacar, vou atacar Não vou atacar Ô, miséria Não vai atacar esse bicho, não Ataquei Vai dar ruim Ai, meu Deus do céu Ai, corre daí Sai daí Eu tô cá em cima já Eu vou morder de novo Não, não, vem pra cá, miséria Ai, ai, ai Vem, vem Corre daí, miséria Vem, seu feio Vem, seu feio Vem, seu feio Vem, feioso Ó, que bicho feio Ó, ó, ó Ó, o outro lobo Vem ajudar Ih, faleceu Eu vou dar uma mordidinha por trás Eu vou dar uma mordidinha por trás Eu vou dar uma mordidinha pra apanhar Ai, ai Caraca, me deu muito dano Nossa, me deu muito dano Nossa, véi Papai do céu Me protege, papai Meu Deus Vem que minha mãe falou que você era frouxo Eu vou deixar esse rex de comer Vou até deixar Vou deixar esse rex de comer Vem, vim, vim, vim Nossa, mas Que marido incompetente de homem fechado Meu Deus do céu Meu Deus do céu Ei, já pode ir com o rosão dele, papai Isso Ai, ai Nossa senhora, véi Esse vídeo não Não tá deixando eu chegar Perto Aí, matei Esse era forte, hein Meu Deus do céu Que buraco sem fundo E vai dormir aqui ainda Ô, fiado de rapariga Vamos lá pra caverna Vai dormir aqui, é? Deixa eu dormir Acorda 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 Calma Calma, calma Acorda Eu tô só dormindo, pai Calma Vamos lá pra caverna Vamos lá pra caverna Que aqui não é lugar de dormir, não Deixa eu dormir aqui, rapaz Eu tô com sono Ó, se aparecer outro rex Eu vou deixar aqui Não tem como, viu? Tá bom, tá bom Desculpa Pode preparar Eu tô atrás de mais comida Eu quero mais comida Agora que eu tô em fase de crescimento Que piorou a situação Meu Deus do céu Agora eu tô com um aborrecente em casa Meu Deus do céu Eu quero um Ô, pai Lá que ele se é mesquinho Me arruma um brontossauro Alguma coisa assim Um brontossauro Outro tamanho, miséria É, um brontossauro Um brontossauro Um brontossauro Um titanossauro, pai Eu acho que é um titanossauro Ótimo Titanossauro dá pra encher minha barriga, pai Eu prometo Meu Deus do céu Não, 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 não Não Ó, lá, lá, lá Ó o bicho atacando a casa lá Eita Corre, 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 pai Corre É um espino, velho Fela da mãe Tá destruindo minha casa Nossa Aí, pai Que sacanagem Comer, comer, comida Comida Então o dia que saiu assim, bicho, velho Nossa Sacanagem Quase destruiu minha caverna Nossa, velho Ó Foi quase, hein Meu Deus do céu Eu vou ter que dormir agora, pai Não dorme ali na caverna Que eu vou ficar cuidando aqui Aê Ó Meu Deus do céu Meu Deus do céu, velho De onde é que saiu essa criatura É o que, pai? Eu escutei Eu tava fingindo que eu tava dormindo Vem ver o que você ia falar de mim Vem ver o que você ia falar de mim Olha ali Ai, ai Olha, pai Tem um tiranossauro ali, ó Mais um Ai Ele matou o bronto, pai Que tava ali Eu queria comer aquele bronto Meu Deus do céu, velho O que o T-Rex tá fazendo aqui Eita É o T-Rex que eu ataquei mais cedo Eu acho É ele, é? Eu acho que é Eu tinha tragado o T-Rex Também Tu não para de atacar os bicho não, hein? Ó Agora aquele T-Rex tá com... Ó lá, pai Vem cá, vem cá, vem cá Vem cá, vem cá Roubei com a caça do T-Rex Roubei com a caça do T-Rex Agora conversa com ele Que ele tá bem estressado contigo aí Eu tô indo pra casa Se vira Ai, meu Deus do céu Se vira com seus B.O. Ai, meu Deus do céu Esse B.O. não é meu, miséria É seu sim O seu pifei, torou maninha Agora tem que se virar Meu Deus do céu Ué, matou? Não, não come Agora deixou comer um pouco também, né? Tô com fome, pai Tô com fome ainda, pai E aí? Lascou Sabe de uma Lascou Ai, meu Deus do céu Que buraco sem fundo, segure Sabe de uma Volta pro Teoninho lá e fica lá São miséria Ah, pai Mas eu tô com... Ali, ó Um broto lá em cima, pai Um broto Ai, meu Deus do céu Eu juro, eu juro que é o último Os últimos dessa hora Dessa hora Deixa, eu quero mais É só pra eu poder tirar um cochilo, sabe? Ai, meu Deus do céu É, meu pai É fútil mesmo É... É tomar banho, guri Pelasca, miséria Sacanagem Vai Ó, não come É só meu É só meu, pai Sai, é só meu Eita, deu cagadinha aqui Vai Meu Deus do céu Meu Deus do céu Esse bicho é forte Segura Aí Tá começando ruído Isso Ah, pai Mata aí Que eu cansei Mata aí Tô com preguiça Mas a caída é minha Bicho preguiçoso ainda Aí É minha É minha É minha Toda minha Toma Bora pra casa, pai Saciou Agora vamos dormir Vamos dormir que eu tô cansado Meu Deus do céu Seguri Não sei nem de onde é que saiu essa coisa Eu saí, né? De dentro De algum lugar aí Não Não, não saiu não De algum lugar saiu Não saiu não Eu saí sim Não Sai sim Ai meu Deus do céu Ai, vou dormir Ô, pai Te deita Só tem uma coisa que eu queria te falar, pai Ah Eu tô com fome Ai meu Deus do céu Eu não aguento mais Ai Bom, galera Essa brincadeira aqui Tá eu e o E o Rodrigo Eu vou deixar o canal dele aqui Na descrição Também tá o Tati Que que tá Que ficou Atacando a nossa base Galera, muito obrigado A todo mundo que assistiu Rodrigo, muito obrigado Por participar desse vídeo Tati também Muito obrigado Galera Eu vou deixar os links Dos canais aqui Na descrição, tá Se vocês quiserem dar uma olhadinha Eles também fazem arc E também estão fazendo Várias coisas aí Galera Muito obrigado A todo mundo que assistiu até aqui Se vocês gostaram Deixem o like Compartilhem Até a próxima Tchau Ô misera Tchau 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 Tchau